E aí gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é uma dica de aplicativo que tem tanto pro Android como pro iPhone. É um aplicativo muito bom e muito parecido com o Facetune. Então, se você novamente não quer pagar por um aplicativo como o Facetune e você também não quer baixar por aquele site que eu já fiz um vídeo falando sobre isso que eu vou colocar aqui no card pra vocês verem, caso vocês tenham curiosidade, é só continuar assistindo o vídeo e ver o que esse app faz, porque ele é muito, muito bom e o melhor de tudo é que ele é de graça, dá pra baixar pelo App Store ou pelo Google Store, né, que é o do Android. E eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Bom, gente, o app ele se chama Perfect 365, é esse roxinho aí. Eu gosto muito dele, vou abrir ele aqui pra vocês verem. Nele tem essa propaganda, né, falando sobre o app e você clica lá em cima em Skip e você pode maquiar da foto ou maquiar ao vivo. Eu não gosto muito de maquiar ao vivo. Maquiar ao vivo é quando você vai tirar foto e você já se maquia no aplicativo, então eu prefiro maquiar da foto, que é o que eu sempre uso. Eu vou em rolo da câmera e aí você escolhe a foto que você quer. A foto que eu escolhi foi essa daí. Então eu clico nesse FR Make. E depois de ter clicado nele, você vai escolher as opções. Tem rosto, lábios, olhos, cabelo, forma. Bom, eu vou começar pelo rosto e suavizar a pele. Então você vai nesse botãozinho do lado aqui e você controla o quanto você quer suavizar a sua pele ou não. Eu gosto de deixar em um tom médio, assim. Depois eu vou em lábios e clarear os dentes. Gente, essa é a minha parte preferida do app, deixar os dentes bem clarinhos. Ele clareia muito bem os dentes e fica super natural, sério. Aí, ó, já clarei demais, abaixei um pouquinho pra ficar mais natural. Depois eu vou em rosto e vou afinar um pouco ele. Tá vendo aí o rosto afinando? Posso ir em olhos e essa também é uma das minhas favoritas, que é esconder olheiras. Gente, esse app é sensacional pra esconder olheiras, sério. Fica muito bom, ó. Às vezes eu vou quase tudo, tá vendo? E tem muitas opções. Cor de olhos, sobrancelhas, delineador, cílios, glitter, sombra. Sério, esse app tem muitas opções. Tem sobrancelhas, ó, olha como fica bem mais preta. Mas eu particularmente não gosto, então eu não coloco. Os meus preferidos mesmo são olheiras, dente, né, pra clarear. E o formato do rosto, às vezes eu afino um pouco, quando eu acho que minha cara tá muito gordinha. Então, na forma tem aumentar o nariz, levantar bochechas. No rosto tem clarear a pele. Eu nunca testei esse clarear a pele, mas eu também já sou tão clarinha que eu acho que nem vale a pena muito pra mim, né? Depois de ter terminado de ajustar a foto, você vai lá em cima e clica em salvar. E, ó, já tá em salvo em fotos. Ele fala que é em baixa resolução e a resolução ainda é muito boa, sério, gente. E aí é só você entrar nessa galeria que a sua foto vai tá lá. Essa é a antiga. E a nova foto aqui, toda já arrumada e bonita. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um joinha e de se inscrever no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!